O programa a seguir é livre para todos os públicos. No vídeo de hoje, Loppers, a gente vai fazer o que? Então, eu fiquei sabendo que vamos fazer uma mega picareta, uma das melhores aqui. É, e para isso a gente vai precisar ir para o Nether já aqui no comecinho. A gente subiu aqui porque a gente estava ficando com muita fome lá embaixo. Comeu algumas carninhas e a gente já vai descer de novo para pegar o Obsidian. E vocês tem diamante para poder pegar o Obsidian? Ah, eu tenho, porque eu peguei em algum lugar, porque eu encontrei lá. Eu também tenho. Ó, fiz uma pá para cada um. Acho que o Rubinho pegou todas. Eu peguei todas. É, Rubinho, pegou todas. Ó, pega aqui. Precisamos, eu acho que de cascalho, areia e também clay para fazer a fornalha que vai fazer essa picareta. Cascalho, areia e clay. Então, eu pego o clay, o Loppers pega cascalho e o Rafael pega areia. Tá, então combinado, eu pego areia. Ah, então eu peguei o mais difícil. Cadê? Aqui, ó. Ah, aqui tem, nos riozinhos tem, tem bastante. Ah, já achei um pouquinho aqui de clay. Ah, pessoal, aperta aspas e quebra. Vocês vão quebrar tudo de uma vez. É, porque tem, esqueci o nome, como chama? É, Vim Miner. Vim Miner. Vim Miner. E também deixe seu joinha, né? É, e comenta aqui embaixo se vocês estão gostando da série, o que vocês acham que a gente deve fazer aqui nos episódios que a gente lê os comentários e usa para ajudar a gente na série. E eu tô sabendo que tá saindo todos os dias essa série, por isso que vocês precisam deixar o gostei. Tá saindo todos os dias com episódios novos e tá sendo cada vez mais legal. Uhul! Olha, eu já peguei 32 clay, vai precisar de quantas, Loppers? Isso daí, já dá. Traz aqui, então. Eu peguei muita areia. Aqui, ó. Hum, muita areia. Vou jogar pra você. Aqui. Pega aí areia. Deixa eu ver aqui, ó. Qual que é o bloco que eu vou ter que fazer agora? Se vocês quiserem já ir fazendo a picareta de diamante. Ó, eu já tenho aqui. Eu já tenho a picareta de diamante. Já tenho, já tenho também. Rafael, vamos fazer a missão de ir atrás de Obsidian? Vamos lá, então. Vamos descer aqui. Cadê? Onde que era a mina que a gente tava? É pra cá, ó. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ah, tá. Tchau, Loppers. Tchau. A gente vai fazer a picareta. Ah, vai daí que eu vou fazendo a fornalha. Porque é bem chatinho de fazer essa fornalha. Tá bom, vai. Tá bom. Aqui, ó. Vamos descer aqui. Você corre muito rápido. É porque eu tô com essa botinha de slime. Ela é muito boa. Ela tá na escura aqui, o Bil. Eu vou colocar a tocha. Vou colocar a tocha. Ah, eu tenho a tocha também. Ah, eu acho que é melhor a gente descer assim. Desce aí que eu desço aqui, vai. Vamos descer. Um, dois, três, vai. Só espero que não caia na lava, né? Ah, tomara que não, tomara que não. Já estou derretendo aqui os itens. Já tem praticamente tudo. Agora só falta ir pro Nether e esperar derreter. Tá, então tá. Eu tô descendo aqui. Rubem, eu desce. Eu tô descendo, tô descendo. Você já tá embaixo? Como você tá descendo? Ah, não. Não, não é vi. Espera, deixa eu sair daqui. Pronto, pronto. Aqui, pera. Coloca a tocha. Vou colocar uma tocha aqui. Vamos cavar um pouquinho pro lado. Oh, achamos ferro. Cavar pro lado? É, vamos cavar um pouquinho pro lado que eu acho que deve ter lava, obsidian. É, pelo que eu tô vendo ali, ó. Tem um pouquinho de lava ali. É, aqui no minimapa, né? Vocês fizeram um balde de água? É mesmo, né? Então traz aqui, porque a gente achou lava. Eu não tenho ferro. Ah, não. Eu não acredito. Eu vou fazer um poder da mente. Vou dar um teletransporte. Eu tinha três ferros certinho. Aí eu fiz três pá. Ó, vem aqui, Rubinho. Tá pra cá a base. Aonde? 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 Onde você tá? Aqui. É que eu vim aqui no rio pegar mais clay. Ah, tá bom. Pode vir. Nossa, olha o tamanho daquela ilha de slime ali em cima. Precisamos ir lá e fazer uma botinha pra todo mundo, hein? Porque essas botinhas são muito boas. Ela é muito boa mesmo, porque ela me faz correr muito rápido e não levar dano quando eu caio. Eu quero uma dessa também. Essa é muito boa. Olha isso, olha isso. Uhul. Não, espera. Muito rápido. O que que é isso? Ó, vou colocar aqui um pouquinho de ferro. Olha na fornalha aí. Esse daí é o item que vai usar pra fazer a fornalha especial, pra fazer as picaretas. Ah, entendi. Esse tijolo de fundição. Quantos que vai precisar dele? Muitos. Uns quatro packs. Eu não acredito que o Rafael pegou todos os ferros que a gente tinha pegado lá. Eu tenho ferro aqui. Eu tô pegando mais ferro ainda. Eu só vim com um. Eu só vim com um aqui. Eu achei o Psídia. Achou? Achei. Deixa eu ver. Vai lá. Ah, mas só que tem lava em baixo. Não, 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 não. Não, não, não. Sopra, Lopper. Sopra, sopra. O que é isso? Não, 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 não. O que que é? Socorro, 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 socorro. Corre, 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 corre. Água, 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 água. Tinha lava embaixo. Tinha lava embaixo. Água. Ah. Uhul. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. O que que é isso? Quantos a gente tem que pegar, Lopper? Ah, é pra fazer o portal 12. Já dá. Tá bom. Vamos pegar 12 aqui, então. Ah, vai demorar muito pra pegar tudo isso. Você já tá em um lugar sem lava aí, Rafael. Tem, tem. Então eu tô indo. Uhul, cheguei. Vai. Você já tem quantas aí? Ah, tem que pegar bastante, ó. Eu só tô com uma. Uma só? Então vamos pegar, vai. Vou quebrar essa daqui. Eu já estou montando a fornalha. Nossa. Tá, monta a fornalha aí, Lopper. Toma cuidado que tem muita lava embaixo. Hum, caiu na lava. O que eu peguei? Ah, não. Ó, tô com um. Olha só. Já pegamos aqui 12 obsidians. Rafael, fica aqui perto. Vamos voltar lá pra cima. Onde tá o Lopper? Vamos lá, então. Olha aqui. Agora sou eu. Pegaram todas as obsidias já? Pegamos, Lopper. Toma, pega isso aqui. Tá lá atrás, lá atrás. Ó. Vocês tem mais minérios aí de ferro, alguma coisa assim? Eu tenho, mas tem que assar. Nossa, o que é isso aqui? Isso daqui vai virar uma fornalha. É que ainda tá bem no comecinho. Ah, aquela fornalha que cai lava, assim? Uhum. Ah, ela é muito legal. Só que precisamos, né? Essas fornalhas são muito devagar. Olha isso daqui. O que você acha que dá pra melhorar? Se a gente pegasse ferro e fazer uma fornalha de ferro? É verdade. Eu vou procurar mais ferro aqui na caverna. Ó, eu tenho ferro aqui, espera. Quantos ferros você tem? 12, 14. Uh, dá pra fazer duas fornalhas. Dá mesmo. Não, eu preciso de 16. Ah, é verdade. Preciso de 16, porque tem que fazer bloco. Ah, não. Cadê? Vamos fazer uma, pelo menos. Ó, mas tem... Ó, então eu acho que tem uma... Pra fazer duas, precisa de 16? É, porque é oito fornalhas... Oito ferros. Ah, tá. Não, é verdade. Então dá pra fazer uma. Dá pra fazer uma. Faz uma que eu vou procurar um pouco mais de ferro aqui. Ó, se tem carvão, Lopper, você coloca aqui na fornalha. Já deu um jeito. Carvão? Ih, tem que dividir, porque eu não tenho. É... O que eu vou fazer já é montar o portal. Tá. Tá bom. Eu vou procurar um pouquinho mais de ferro aqui. Aqui. E aqui. Agora precisamos... Ah, eu tenho um ferro e um flint. Vou fazer aqui o isqueiro. E o portal para o Nether já está pronto. Vamos entrar no Nether? Espera aí, espera aí, espera aí, deixa eu voltar aí. Vocês já querem ir lá? Ah, vocês têm certeza disso. Entrei. Espera, espera. Já foi? Ih, ele não vai sobreviver lá. Lá é muito difícil. Entrei. Cadê, cadê? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Vem lá, presuma entrar. Você acha que a gente pode entrar? Nossa, lá é muito difícil. Eu falei. Volta, Rafael. Volta, Rafael. Volta. Ah, eu estou rico, eu estou rico. Consegui muitos diamantes. É, diamante no Nether, né, Cê? O que a gente precisa pegar aqui, Lopers? É, é, ih, será que vamos conseguir pegar com a picareta de ferro? Eu acho que só o Rubinho vai conseguir pegar. Eu tenho, então vamos lá, vamos entrar lá. O que que é? É um minério azul e um minério meio amarelinho, meio laranja. Ah, tá, o azul eu estou pegando já. Cadê? Cadê? É o cobalto e o ardite, olha aqui, ó. Esse daqui é o ardite, que é esse aqui. Ah, só dá para pegar com diamante, né? Aqui, ó. É. É, eu não consigo, mas eu acho que diamante dá. É esse aqui, esse aqui que eu estou quebrando? Uhum, vê se dá com diamante. Ah, ele tem uma... Ele é muito forte, parece. Diamante eu acho que não dá não, hein, pegar o cobalto. Ah, não, e agora? Vem aqui, Rubinho, tenta com esse, então. Aqui, ó. O azul, vê se o azul dá. O azul também não dá. Ih, e agora? Parece que a gente está fraquinho ainda para ser os melhores mineradores do mundo. Hum, vamos ter que fazer uma picareta de obsidia, não. Não, não acredito nisso. Vai, vamos voltar lá. Parece que a obsidia vai ser a nossa única chance. É, vamos ter que fazer o minério que une obsidia com ferro, com mais minérios. Voltei, vocês já voltaram? Já voltaram? Já, já voltamos. Vamos ter que pegar mais obsidia. É, preciso de mais obsidia. Então vamos lá pegar o Rubinho. Vamos lá, vamos lá, vai. Vai pegando aí, que eu já estou terminando a fornalha, hein. Aonde que a gente desceu, Rafael? Ah, eu não lembro não, hein. Acho que era aqui. Foi por aqui, foi por aqui, parece. Vai. Fornalha, falta um bloco, um bloquinho. Cuidado, você vai... Ah, não, eu caí errado. O que aconteceu? Nossa. Você morreu? Aham, porque eu caí muito. Ah, mas ainda bem que eu tenho a botinha, eu estou vindo. É, você tinha a botinha. Tá, então vamos pegar quantos diamantes, quantos obsidians que é, Lopers? Ah, umas oito, pelo menos. Ah, oito obsidians, tá bom. Vou pegar aqui. Olha só, já voltamos e a gente pegou bastante obsidia, fez uma picareta de obsidia, foi no Nether e conseguimos pegar o cobalto e o ardite. Olha aqui, Lopers. É, eu também peguei um pouquinho, deixa eu juntar tudo. Uh, temos bastante. O que eu vou fazer agora é colocar aqui dentro da fornalha. Clica nesse bloquinho aqui pra você ver. Hum, tem uma lavinha ali do lado. Quatro ali e quatro aqui. É o seguinte, esse daqui é o ardite e o cobalto. Juntando os dois forma um dos minérios mais fortes e resistentes. É mesmo? E é disso que vamos fazer a picareta. E precisa de quantos desses? Só um? Ó, é um pra cada modzinho desse, ó. Aí, socorro, socorro, socorro. Sim, não dá pra sair daí, Rubinho. Não, calma aí, sai por aqui, ó. Vem aqui. Por onde? Ai, 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 ai. Que susto. Cuidado. Eu acho que ficou com sangue ali porque você caiu. Ai, credo. Cadê? Hum, ó, já tá derretendo aqui. E aqui é os mods, ó. A cabeça da picareta. Aí aqui tem o cabinho dela. E vamos encher de minério. Esse buraquinho, entendeu? Que legal. Aí vai cair por aqui assim, o minério derretido e vai formar. É, olha ele dentro da fornalha. Tá quase, tá quase. Tá quase, tá quase. Hum. Vai. Deixa eu ver aqui já como que é a picareta. Ó, nessa mesinha aqui, ó. Se você vir, ó. Nessa daqui que eu tô em cima. Clica nela e seleciona a picareta ali, ó. Tá vendo? Qual delas? Ah, tô vendo. É, é isso que precisamos. Só que daí do minério que a gente quer. Dá pra fazer de qualquer minério. Ah, entendi. Aqui. Olha ali em cima. Saiu, saiu, saiu. Olha aqui por cima. Cadê, cadê, cadê? Olha como que tá. Nossa, que legal. Então, ó. Primeiro, vamos fazer três picaretas, ó. Vou colocar aqui. Uma pacada. É, deixa eu selecionar o líquido ali embaixo. Aqui. Olha que legal. Tá pronto, Lá. Tá pronto, Lá. Tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto. A minha, a minha, a minha, a minha. Tá pronto, então. É que tem que esperar esfriar. Ah, senão tá muito quente, né? É, aí. Agora esfriou. Pode pegar. Aí, frio, frio, frio. Quente, 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 quente. Ó, vou pegar e fazer outra. Pega aqui, Rubinho, pra você. Essa aí e essa aí agora? É. Eu acho que é melhor fazer uma de cada vez. Eu já vou fazer, então, a picareta completa. Aí o Rubinho já faz a dele aí. É, aí já sai minerando tudo, 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 tudo. Ah, acabou o minério já. Não, tá derretendo mais. Espera, é o azul? Ah, tem mais. É, eu acho que vai dois minérios pra cada modzinho desse. Agora é só esperar esse minério derreter aqui, ó. Aí, derreteu mais um pouquinho, espera. Pronto, pronto, derreteu. Vamos ver. Ah, que bonito isso. Isso é muito legal. Porque assim, fazemos parte por parte. Você sabe, Rubinho, dá pra fazer uma parte de esmeralda, uma parte de diamante, uma parte de ouro. Sério, López? Então fica uma picareta muito forte. É, dá pra fazer com vários tipos de material. Só que esse material aqui é ainda mais forte. Qual que é esse material? É o maniolim. Maniolim. Ah, ele mistura obsidia, né? É, faz a sua aí, a sua picareta. Só colocar ali no modzinho. Só colocar o xizinho aqui, o stickzinho de maniolim aqui e a picareta aí. Tá pronta. Olha só. Olha aqui. Fez a sua? Será que ela é rápida? Quebra alguma coisa aí. Deixa eu ver. Deixa eu quebrar aqui. Ah, ela é um pouco rápida até. Então, mas é aí que tá. Tem como você colocar upgrade de redstone nela, que ela fica muito rápida. Chega um nível que quebra até instantânea. E onde que eu coloco isso? Que eu tenho 60 redstones aqui. É aqui, ó. Ó, vou te ensinar. Nessa mesma mesinha que você fez ela, coloca ela ali. Deixa eu ver. Põe ela no meio. E daí em volta, ó. Você pode colocar redstone. E daí, ó lá, o upgradezinho nela, tá vendo? E eu pego. E coloca no meio de novo. Várias vezes você vai fazendo isso. Sumiu, sumiu. Na tela não dá mais. Acabou as redstone já? Já? Já. Ó. Se você olhar lá em cima, coloca ela de novo. Aí é legal, porque dá pra você ver tudo da sua picareta lá em cima. A durabilidade, o bloco. Entendeu? Ela minera até cobalt. É, ali embaixo era onde você via o limite de redstone que dava pra colocar. É bem legal. Cadê ela? Cadê ela? Sumiu. Ah, ladrãozinho. Ladrãozinho, pega. Ei, 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 ei. Eu não peguei nada. Eu não peguei nada. Ei, devolve, devolve, devolve. Pega ele. Não, eu não peguei nada. Não, não, é muito rápida. Tá rápida demais. Ei, devolve. Devolve, que eu tenho uma botinha de slime e eu vou conseguir correr muito rápido atrás de você. Ih, eu acho que você ficou preso aí, hein. Não, nada disso, nada disso. Vamos aí. Eu acho que você ficou preso. Cadê você? Eu acho que você tá preso. Aonde que eu tô preso? Não sei. Ó, vem aqui, Rafael. Já tem uma picareta pra você. Não. Você vai querer. Uh, tem uma picareta pra mim. Ele roubou a minha, ele roubou a minha, Lopers. Não, não. Ó, eu vou fazer mais uma aqui. Tá, faz mais uma. A minha eu vou usar de papel pra dar pra colocar mais pigredes ainda. Você vai fazer de papel a sua? Uma partezinha dela dá pra fazer de papel. É que eu não achei cana de açúcar ainda. Então vai quebrar muito rápido. Vai quebrar muito rápido. Cadê a minha? Cadê a minha? Não, não. A minha. Aê. Não. Devolve, devolve a minha, Rafael, que a minha tem redstone. Tá muito rápida. Ei, ei, ei. Cadê? Não, mas ó, o que importa é que agora já temos um portal do Nether, já temos a nossa armadura, então já estamos protegidos. Temos agora uma das picaretas mais fortes aqui, por enquanto, né? Então estamos muito bem. Temos essa máquina muito legal, que dá pra fazer diversas picaretas. Isso daí. E bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha só, Rubinho, tá aqui a sua picareta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo? Clica nele, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Deixe seu like. E é isso. Até o próximo vídeo e... Tchau!